Música 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 Buscando Buscando o cheiro Música Bora, gurizada Tá, porra, mas tá pesado, meu guri Se liga, cremoso arregaçando também Olha esse prato aqui Salmão com salada e um zarai Arregaçando E aí, mano? O bigão tá monstro aí? Se liga Você é louco, pai Fala, galera Chegamos aqui na Aqua, mano Meu sonho sempre foi treinar aqui Conhecer Os caras, monstros, trouxeram nós aí Só agradece Mandar um treinão, hein, mozão? Arregaçar tudo? Eu não sei muito Caralho, que massa, véi Aqua Academia da Moca Se liga, mano Tá fechada aí Agora fodeu, pai Você vai derrubar a porta pra nós aí? Você vai meter o pé na porta aí? Então demorou Bugar tudo essa porra Galera, se liga, mano Galera, se liga, mano Academia Aqua Aqui na Moca Mostro Aberta só pra nós treinar Porta fechada Carubeiro pobre louco Bora, pai? Ninguém vai entender nada Ninguém vai entender nada Bugar a água hoje aqui Porra, véi Que sonho, véi Mostro, mostro, mostro Que da hora Aqui o ping-pong que a galera joga Pós-treino Só bora, gurizada Chamar o shape Não é, amor? Ixi, amor Tá feio na fita, hein? Ave Maria Larga a mão, hein? Nossa, amor Mas esse cara aqui, ó Tirou a gente de casa, ó Bora, gurizada Buscar o shape Ninguém vai segurar nós esse ano Ninguém Bora Força Chamei no peitoral Esmaga, esmaga Bora, Renatão, bora, bora 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 Vamos, vamos, vamos Dá mais, dá mais, vamos 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 Nossa senhora Chamei no peitoral Chamei no peitoral Chamei no peitoral Toma, gurizada Aí sim, hein? Mano Realizei meu sonho Treinar aqui na Moca Gustavão Com Só os monstros Com o Ed Você é louco, filho Tamo junto, pai E mozão, curtiu o treino? Você tá doido Olha quem tá treinando ali Fábio Giga, filho Dinossauro Você é louco Academia da Moca Top, 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 mano Será que ficou pesado agora o treino, tio? E aí, Giga Boa, mano? Boa 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 Caralho, a head fit lotada, gurizada Lotada Se liga Sério, louco Vai ser foda treinar aqui Vambora, vambora Não é nada, não Chamando no bíceps, no brinco Olha o segredo do bíceps Ah, burro, pai Sério Comprando Algumas coisinhas que tá faltando na Casa Amaromba, né, amor? Pra nós, na verdade É É, na verdade, na Casa Amaromba tem tudo Mas, né, tá comprando Algumas coisas a mais É Só bora, gurizada Oi, Jô Tá gravando? Tô Isso aqui, ó Pra limpar a orelha dele Deixa eu mostrar pra vocês como que tá E essa espinha aí? Onde que a gente tá? Na Casa do Cariane Acabei de dar um treinão de tríceps ali Tríceps Chamei tríceps, gurizada Tríceps bugando Bugando tudo, pai Fala, galerinha Gente, boa A lua cremosa Tamo aqui andando de metrô Vamos dar um rolê lá no Braz, mano Nós saímos da Casa Amaromba Sem Não conhecer nada Que foda-se Vamos informar tudo pra vocês Logo, logo vai ter um vídeo no canal Beleza? Fica atento aí Bugando tudo, amor A cremosa com a lua só Pim Ninguém tem Gang, nós estamos aqui no Braz Viemos fazer compra com 20 real Nós só temos 20 real no bolso Rafael tá diferente Boa Boa Se liga nesse áudiozeiro, gurizada Turbo, é O que você acha, cremosa? Aí a cremosa veio dar uma olhada no áudiozeiro aí, pai Tá, porra Nossa senhora, que carro lindo, gurizada Quantos cavalos, pai? Tá, 350 Nossa senhora, 350 cavalos Áudio TT Monstro Do cara, do nada Olha o carro aí, mano Se liga, gurizada Áudio TTzeira 350 cavalos Toma A cremosa tá Eu não aguento mais me enfartar Eu não aguento mais Cuidado, tem um buraco aí na esquina aí, pai Esse povo quer me matar Vai esquerda ou vai direita agora? Esquerda Esquerda Buraco não, né, mano? Não, é uma cratera Caralho, cara Que nave Ô, viada Pelo amor de Deus Aqui vai reto? Vai reto? Vai reto? Vai reto Vai reto Não deu nem pra eu pisar mesmo, mano Não, para Que massa, velho Bugana quebrada Como é que tá, amor? O que que você achou do motor? É ruim mesmo? Eu tô de mau jeito aqui, hein? É, a posição é de perforo Nossa senhora O que que você achou do motor, amor? Perguntar isso pra qualquer pessoa Vamos se perguntar Quantos aqui querem ter vitórias na sua vida? Até ímpio Até o diabo Se pudesse Ele queria ter vitória da parte Daqui não pode Ele também ia dizer Eu tô nessa Mas não pode Tá? Eu vou ler um texto da Bíblia E eu vou trazer pra você O preço da vitória Eu vou te apresentar uma conta Se você quer ter vitória na tua vida Olha o que diz o texto Porventura não convinha Que o Cristo padecesse Que o Cristo padecesse Essas coisas E entrasse na sua glória Até Jesus Pagou o preço Pra vitória Até Jesus Se você quer ter vitórias na sua vida Primeiro Se prepare para a luta Não existe vitória Sem vencedores e vencidos Ninguém vence o nada Vai ter que vencer Tem que lutar Na vida espiritual E é todo dia, né, velho Essa luta Vai ter que vencer o diabo Ah, 1 Pedro 5, 8 Você diz sobre os vigiais Sabendo que o diabo O vosso adversário Ando em derredor Bramando como um leão Buscando a quem possa ataragar Você vai ter que vencer o pecado Porque o salário do pecado é a morte Você vai ter que vencer O maior inimigo Que é a sua natureza Mateus 26, 41 Jesus disse Vigiai e orai Para que não entreis em tentação Porque na verdade O espírito está pronto Mas a carne é fraca A natureza humana é fraca Porque não está sujeita A lei de Deus Isso não é brincadeira Por isso que a maneira De você vencer a carne A luta da carne É diferente Está no pé Foge da prostituição Fugir dos desejos da mocidade É a maneira de você lutar Com a sua carne Você vai ter que correr risco De vez em quando Não estou falando de risco Pastor Para eu obter vitória O cara vai botar uma arma Na minha cabeça Não estou falando disso Meu irmão Eu estou falando das coisas Da vida que a gente faz Porque quando você Corre risco Você pode até se dar mal Porque é risco Três Se você quer vitória Aqui está o preço Mais um ingrediente Tempo E Energia Jesus Se preparou Trinta 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 Gastar muito tempo Até ser consolidado Sobre todo Israel E rei em Jerusalém É isso que a gente tem que aprender Meu irmão Você pensa que vitória vai vir como? De uma beijada para você? Você sabe qual é o problema Da cultura do brasileiro? Preste atenção que eu vou te falar A nossa cultura Trouxe algumas coisas ruins Uma delas Quando você vê uma pessoa Vitoriosa de sucesso Você só vê aquele momento Você nunca quer olhar Para a história do preço Que ele pagou Para chegar naquele momento Segundo o conceito errado Da nossa cultura Se alguém Tem sucesso E é vitorioso Desculpa a expressão Esse aí nasceu Com o bumbum Virado para a lua É o ditado popular Esse é o sortudo Agora vou dizer Você já ouviu falar No Copacabana Você bebe um empreendedor de sucesso Tira todo o dinheiro dele Que ele vai ficar rico de novo Ele vai falar aqui Copacabana Palace Era da família Guim Agora dá um milhão O herdeiro Foi em boy Até 70 anos Nunca trabalhou Sabe como é que ele terminou os dias? O Copacabana Palace Que foi vendido por ele Para um grupo estrangeiro Por uma questão de dignidade Deixou ele morar no quarto do hotel Até ele morrer Ele dilapidou todo o patrimônio Os caras eram donos de prédios Na zona sul do Rio de Janeiro E do Copacabana Palace E do Copacabana Palace Ele nunca trabalhou Ele nunca soube o preço Eu abro um parênteses na minha mensagem Para dizer para alguém que está aqui Se você tem posses Olha o que é que você está ensinando a teu filho Moleza para o moleque vagabundo Que não quer trabalhar nem estudar Quatro Vou começar a colocar a listinha aqui Se você quer ter vitória na sua vida Segura essa aí Renúncia E a palavra renúncia Está ligada a uma palavra Que é uma atitude chamada Sacrifício Sacrifício O que eu disse no canal Renúncia Renúncia o que pastor? Para alcançar o sucesso Você tem que sacrificar Muitas vezes para ter vitória Posições Tem que renunciar O que eu gosto Posições Conforto Eu vou citar uns exemplos E aí A A A A Transcrição e Legendas Pedro Negri